Temos também perguntas sobre as provas de habilidades específicas para aqueles cursos na área de artes e mais arquitetura, se vão ser realizadas em Campinas, sim. E a prova de música, né? O pessoal, bastante gente perguntando aqui sobre a prova de música nas nossas redes, querendo informações, como que vai ser a prova. Gente, essas informações, então, já estão todas disponíveis na página do Vestibular 2021, com detalhes. Mas detalhes, tá? A prova de música tem as partituras que vocês vão ter que estudar. A prova de palco tem lá os textos que vocês têm que ler. Então, nossa, sentem, põe ali o computador. Sentem, não, né? Deitem a cabeça do travesseiro, né, professor José Alves? Com o celular ali do lado, navegando pelas páginas dos programas das provas, do manual do ingresso, né? Boa leitura. Não tem como fazer uma boa prova sem informação, né, pessoal? Por isso que a gente também faz essas conversas, esses bate-papos, essas lives, para ir esclarecendo a vocês todas as dúvidas que vocês têm. Mas, de fato, o nosso site é bastante completo, ele tem uma linguagem, você pode navegar lá para ter todas essas informações. Mas, objetivamente, haverá prova de habilidades específicas presenciais nas cidades de Campinas, para os cursos de arquitetura, artes cênicas, artes visuais, dança e... E música. Não, música vai ser toda online. Ah, não, música, música em Campinas não, mas música vai ter prova online, né? O curso que vai ser integralmente online, a prova de habilidades específicas, é o curso de música. Mas ele vai ter três provinhas, três vídeos que você vai ter que carregar. Um primeiro, já agora, em setembro, e um outro, um pouco mais adiante, se não me engano, em novembro e dezembro, né? Então, é isso tudo para você saber que você vai ter um tempo, da primeira para a segunda etapa, de fazer aí o seu vídeo. Mas é coisa... As outras são em janeiro, né, professor? Não, são em fevereiro. Então, todas em fevereiro, depois da segunda fase. Porque essa é uma banca feita pelos próprios professores do curso, entendeu? Então, eu já vi que alguns perguntaram, mas quem não mora... Então, por isso que a gente já avisa. Quem passou para a segunda fase, já se programe para vir para Campinas fazer essa prova nos dias 11 e 12 de fevereiro. Então, quando sair da nossa lista, no finalzinho de janeiro, de convocação da primeira para a segunda fase, quem está na segunda fase, já pode, então, preparar a viagem, né? Comprar passagem, para estar aqui em Campinas nos dias 11 e 12 de fevereiro. Obrigado. Obrigado.